Volta, volta, não, assim não, gente, não podia, não podia. Tchau. Que que é Beppi? Só tem uma coisa para fazer. Que? Um minuto de silêncio para o Inter que está morto. Ah, espera aqui, Chana, coitadinho, vai lá comigo. Se inscreve no nosso canal, Chay Beppi, o melhor humor colonial do Brasil.